Fala galera, eu sou o Diego. Oi pessoal, eu sou a Jaine. Se vocês ainda não seguem a gente no Instagram, ele vai estar aparecendo aí na tela e o link vai estar na descrição. E o vídeo de hoje será Casais de novelas que tiveram filhos na vida real. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal. Feito isso, então bora pro vídeo. Murilo Benício e Giovanna Antanelli deram vida ao casal Lucas e Jadim e o clone. E os atores são pais do Pietro. Letícia Spiller e Marcelo Novaes viveram a Babalu e o Rai em 4x4. E eles têm um filho juntos, o também ator Pedro Novaes. Em Cobras e Lagartos, Lázaro Ramos e Thaís Araújo viveram o Foguinho e a Ellie. E os atores são pais do João e da Maria Antônia. Adriane Esteves e Vladimir Brista foram um par romântico em Coração de Estudante, interpretando a Amelinha e o Nélio. E os dois são pais do Vicente. Sofie Charlotte e Daniel de Oliveira são pais do Otto. Eles foram um par romântico em O Rebu, interpretando a Duda e o Bruno. José Loreto e Débora Nascimento tiveram uma filha, a Bela. Eles foram casar o Darkson e Tessália em Avenida Brasil. Cláudia Raya e Edson Celulari foram o par romântico na novela Deus nos Acuda. E juntos tiveram o Enzo e a Sofia. Glória Pires é a mãe da Cleo com Fábio Júnior. Em 79, eles interpretaram os protagonistas Zulka e Luizem Caboclo. Na novela Guerra Sem Fim, Júlia Lemertes e Alexandre Borges foram um par romântico. E juntos eles tiveram o Miguel. Em 2004, Vanessa Giacomo e Daniel de Oliveira deram vida ao casal protagonista Zulka e Luizem Caboclo. E eles são pais do Moisés e do Raul. Letícia Sabatella e Angelo Antônio interpretaram a Thaís e o Beija-Flor na novela O Dono do Mundo. Os atores têm uma filha, a Clara. Caio Bly e Maria Ribeiro foram o casal José Pedro e Daniele na novela Império. Os dois tiveram um único filho juntos, o Bento. Suiane Moreira e Maurício Ribeiro foram a Yara e o Cris em Caminhos do Coração. E eles tiveram um casal de filhos, a Maria e o Davi. Na novela Os Dez Mandamentos, Guilherme Winter e Gisele Thier viveram o casal Moisés e Zipora. E na vida real, recentemente eles tiveram um bebê, o Pedro. Bom galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau! Tchau!